E aí Vamos fazer um quadradinho pra ficar bonitinho Não dá mais, mentira Tem que ficar bonito Olha o que tem a ver depois Mentira, a Oriente Apresenta o seu piso Mentira Mentira, não acredito nisso Não acredito Não acredito Não acredito Só que como já tá desgastado Eu queria fazer onde você vai ver o original ali Que ela tem desenho, esse aqui já comeu de tanto andar Aí você vai ter que passar e ir proibilizando Aí vai voltar o brilho Aqui ó Vem pra lá Vem pra lá Vem pra lá Vem pra lá Faz só um quadradinho Agora eu posso fazer um ali pra você ver Outro aqui, pra ver? Chega nessa aqui Agora olha essa aqui Agora olha essa aqui Olha aqui pra você ver Agora olha essa aqui Agora essa aqui não tá desgastada Você vai ver mais o desenho original dela Essa aqui tem um desenho original Essa aqui tem um desenho original Tá vendo? Estou acreditando? Estou perfeito dela A cor dela é essa, original Não Não pode deixar assim ficar muito tempo Que é um peso pesado Vocês podem pôr luva, boca Quando você passar o brilho Ela vai ficar esse brilho molhada aqui Original, esse aqui ó Esse aqui ó Então agora Agora vamos passar uma água Pra tirar todo o excesso Depois vamos passar um imprimibilizante Fica brilhosinho Igual dos vídeos É bom você passar com o piso bem sequinho Viu? Vou te mostrar o outro Tchau